20 de abril de 99, era um dia comum para a maioria dos estudantes, funcionários e professores da Columbine High School, em Colorado, mas não para Eric Harris e Dylan Klebold. Os dois estudantes, fortemente armados, abriram fogo contra alunos e professores de uma escola norte-americana, deixando como rastro de sangue de 15 pessoas mortas e 23 feridos, antes de colocarem fim às próprias vidas. O caso Eric Harris e Dylan Klebold ingressaram na Columbine High School, situada na cidade de Little Tim, no estado americano do Colorado, e após cometerem o massacre, matando 12 colegas e um professor, cometeram suicídio. A tragédia ganhou a atenção do mundo por ter sido transmitida, em grande parte, ao vivo, pelas redes de televisão dos Estados Unidos. As investigações deram conta de que influências neonazistas e vingança pessoal foram os motivos que impulsionaram os jovens a cometer esses graves atos criminosos. Ambos não eram populares e preferiam a interação virtual à interação real, encontrando amparo e acolhimento em um grupo chamado Máfia da Capa Preta. Depois de planejarem a execução do massacre, deram início aos fatos por volta das 11h20 do dia 20 de abril de 1999, ocasião em que os jovens, vestidos com roupas escuras, ingressaram no colégio com bombas artesanais e armas letais. Os primeiros alunos alvejados estavam na cantina da escola, local onde se iniciou o massacre. Posteriormente, alunos e professores encerraram-se na biblioteca, onde ficaram rezando por suas vidas, enquanto os dois jovens prosseguiam em sua jornada sanguinária. O desespero e o terror dos estudantes e funcionários da escola perduraram aproximadamente por 40 minutos, quando por volta das 12h08, os assassinos se suicidaram, colocando um ponto final ao macabro episódio que tornou a Columbine High School mundialmente famosa. Os autores do crime Ambos, os adolescentes, Eric e Dylan, cursavam o terceiro ano do ensino médio e teriam planejado o atentado com antecedência. Há informações de que os adolescentes eram introvertidos e não gozavam de prestígio entre os mais populares. Ainda constam indicativos de que os atiradores tiveram como alvo principal estudantes hispânicos e negros. Alguns relatos anteriores ao massacre de Columbine indicam que Eric e Dylan eram alunos muito impopulares e alvos de bullying. No que tange ao caso de Eric e Dylan, mesmo que as fontes desses relatos afirmem que a dupla sofria bullying, os relatos sobre eles serem solitários e rejeitados foram documentados como falsos. Eric e Dylan jogavam muitos jogos de computador na internet. Eric criou um conjunto de mapas para o jogo Doom, os quais mais tarde ficaram conhecidos como Harry's Level. Eric tinha vários sites de que hospedavam os arquivos dos jogos Doom e Cake, assim como informações das equipes que jogavam com ele online. Os sites relataram abertamente o ódio que ele tinha das pessoas de seu bairro e do mundo em geral. O dia após o crime O massacre teve uma repercussão tão grande que no dia seguinte, o presidente dos Estados Unidos, à época, Bill Clinton, afirmou em entrevista que o país estava em choque. O colégio ficou fechado por um grande período até o momento que apurou que o prédio não havia mais bombas escondidas. O fato é que mesmo com a reabertura do colégio e a retomada das atividades escolares, Columbari nunca mais foi a mesma. Sua história foi manchada com sangue, um sangue eternamente gravado no coração e na memória das vítimas do massacre e de seus familiares. O que é que o país estava em choque, um sangue eternamente gravado no coração e na memória das vítimas do massacre. O que é que o país estava em choque, um sangue eternamente gravado no coração e na memória das vítimas do massacre.